Música Fazendo uma leitura, uma releitura das palavras de Paulo sobre se fortalecer no Senhor Na sua carta aos Efésios, também aos Gálatas e primeira carta de Paulo aos Coríntios Paulo fala sobre pelo menos seis maneiras de nós nos fortalecermos no Senhor Eu vou apenas citar seis maneiras de nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder Em primeiro lugar, oração, orando Em segundo lugar, lendo a palavra Em terceiro, não caminhando sozinho Ninguém pode caminhar sozinho Paulo caminhou ao longo do seu ministério com 32 companheiros Não caminhando sozinho Em quarto lugar, buscando o fruto do Espírito E desprezando, fugindo das obras da carne Em quinto lugar, simplificando a própria vida Colocando de lado aquilo que não é vital Aquilo que não é importante Aquilo que não é o principal Muitas vezes nós vivemos uma vida pesada demais Por causa de detalhes, até mesmo futilidades De vida, de família, de ministério Nós temos a capacidade de gastar duas, três semanas Somente pensando no modelo do novo celular que nós queremos comprar Gastar o mês de dezembro inteiro Pensando apenas as mulheres aí Apenas naquele vestido para o ano novo E não temos a capacidade muitas vezes De tirar cinco, dez minutos, meia hora por dia Para pensar nas coisas do alto Simplifique a sua vida E em sexto lugar Desprezando o descontentamento São seis, seis maneiras que Paulo nos propõe Para nós nos fortalecermos o Senhor Oração, leitura da palavra Não caminhar sozinho Buscar o fruto do Espírito Simplificar a vida E desprezar o descontentamento Oração, leitura da palavra Oração, leitura da palavra Obrigada Obrigado.